um box do dvd do neitunes em aventuras com a turma volume 1 estranhamente quando eu botei esse dvd no computador ele não ele não abre não é reproduzido na capa papo legos contra a capa tem muitos episódios eu não estou dando um zoom aqui porque não é tão legal acho que não dá pra ler aí agora em questão de extra diferente do outro vídeo que eu fiz que a capa tem o fragil esse aqui tem muitos extras pode comprar com tudo certeza se você quer ver a produção de animações esse tipo de coisa sobre o neitunes tem muitos extras mesmo essa edição vale a pena aqui o interno vejo o menu aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.